Com leitos hospitalares lotados e falta de profissionais na área pediatria, a prevenção Taylor Topanot ainda é o melhor remédio. Fato este, nós vamos conversar sobre a vacinação aqui na cidade de Braço do Norte com a secretária adjunta, a secretária de saúde adjunta aqui do município, a Deise, que nos retrata três campanhas de vacinação que foram feitas e claro, ainda tem gente que precisa vacinar, né Deise? Boa tarde. Boa tarde, então, isso mesmo, no dia 4 de 4, iniciamos a campanha do sarampo, finalizamos agora no dia 26 de junho e também temos a vacina da gripe, que ela está liberada para toda a população a partir dos seis meses de idade, sendo ela uma baixa procura e isso nos preocupa bastante, não estamos conseguindo atingir as metas, algumas metas do Ministério da Saúde que atingimos foi uma busca ativa em escolas, creches e entre outros locais, né, estabelecimentos de saúde. Pedimos a toda a população que procure nossa unidade de saúde que esteja se vacinando, que é muito importante, ainda mais para o período que estamos, né? Deise, aqui em Braço do Norte não tem a desculpa de não ir se vacinar, tem um programa, claro, que atende essas pessoas que não conseguem ter um objetivo de ir se vacinar, não conseguem mobilidade, essa questão. Qual o programa que é ativo dentro da cidade e pode ajudar nessa situação? Então, nós temos o programa Melhor em Casa, que ele é um serviço de atenção domiciliar, ele foi implantado no município no mês de novembro do ano de 2021 e nós ofertamos, né, esse cuidado, né, integral para as pessoas que não conseguem se locomover até a unidade de saúde, seja esse problema de saúde temporário, né, ou definitivo. Então, a gente faz, né, todo esse suporte, todo esse cuidado com a equipe multi, né, para esse paciente que ele, né, incluso no programa, ele recebe esse atendimento, seja pela enfermagem, pela médica, né, pela fisioterapeuta, psicóloga, nutricionista, né, e enfim, e aí a gente faz, né, esse atendimento no domicílio. É, Deise, há outro detalhe importante, há o tempo, né, o horário de procura desses postos, visto que, claro, alguns fecham às 16 horas, outros às 17, tem um plantão em específico que pode ter essa procura para que sejam vacinados? Nós contamos com as unidades de saúde com atendimento das 7 às 16 horas, porém, com a policlínica, que é das 7 da manhã às 22 horas. Os pais, funcionários de empresas que não podem ir durante o dia, podem estar procurando à noite, né, para estar se vacinando. Pedimos à população, fizemos um apelo para que todos procurem a sua unidade para estar colocando a sua vacina em dia, tanto da gripe quanto do Covid, que é muito importante, sendo que tem algumas pessoas que ainda nem conseguiram concluir a primeira etapa, da primeira e segunda dose. Isso é muito importante, que o Covid ainda não acabou. Muito obrigado, Deise. E são os fatos. Prevenir é melhor do que remediar. Então, fica atento às pessoas que precisam procurar e colocar as suas vacinações em dia. aqui na cidade de Braço do Norte, não tem desculpa. As imagens são de Douglas Matiola e Isaías Ribeiro, para a RTV Sul Notícias.